Olá, quarto aluno! Como você está? Eu estou bem. Hoje, na nossa coleção, nós vamos iniciar na página 25, na página 25. Ok? Número 4. Red, the problems, and match, the columns. Nós vamos analisar os problemas médicos e associar a orientação correta. Ok? Líder A. I have a headache. Headache. Lembram da nossa última aula? Headache. Dor de cabeça. Qual dessas é a recomendação correta? Turn, turn off the light and take a rest. Líder A. Turn off the lights and take a rest. Então, apague as luzes e descanse. Last. Descanse. Letra B. I have a stomachache. Eu tenho dor de estômago. Qual seria a recomendação para a dor de estômago? Você pode tomar, você pode beber um chá de ervas. Vai ajudar com dor de estômago. Lembre-se. A recomendação da letra C é aqui. Take a shower and take a rest. Tome um banho e descanse. Rest. Descanse. E a última recomendação é a letra D. Susan has a cold. Letra D. Susan has a cold. E a recomendação para ela é Go to bed and rest. Go to bed and rest. Observem que em todas as recomendações aparece a palavra rest. 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 Só aquela letra B que não apareceu, né? Rest é descansar. Então, sempre que a gente está, não está se sentindo muito bem, a gente deve descansar. Ok? Aqui embaixo nós temos um jogo da memória muito legal. Então, vocês podem recortar, certo? E depois jogar, olha só. Relembrando aqui. Vamos lá? Vamos lá? Agora na página 26, 26, look and complete. Nós vamos observar as imagens e o diálogo e vamos completar. Ok? Letra A. Vamos começar pela palavra Uoma. I think I have a fever. Fever. Ela está com febre. Fever. I think I have a fever. E o man responde. That's right. You need to take a shower. Take. A shower. After takes. E a doctor. Ela está com febre, então ele recomendou tomar um banho e depois eles vão ao médico. Letra B. Vamos iniciar pela fala do boy. One, I have a stomachache. Olha a expressão dele. A mão no estômago. Na barriga. Está com dor de barriga. Dor de estômago. Stomachache. E a mother. A mother responde. You can have some about you. Tovar o chá de ervas, né? Para melhorar a dor de estômago. Na letra C, iniciamos pela girl. I have a headache. I have a headache. Ela está com dor de cabeça. E a nurse. A enfermeira vai responder. I can give you some medicine. Ela vai dar o remédio, mas primeiro ela vai ligar para a mãe. Vamos aprender um pouco sobre algumas plantas medicinais. Gengibre pode ajudar a combater dores de estômago. Babosa pode aliviar queimaduras solares. Hortelã-pimenta ajuda na digestão. Lavanda alivia a dor de cabeça. Camomila ajuda na digestão e é antisséptico. Alecrim. Suas flores são antisséptico. E o sábio é usado para picadas de inseto. In Tune Listen and Sing How are you? How are you? How do you feel? I'm angry. I'm angry. Close. What about you? What about you? How are you? How are you? How do you feel? I'm bored. I'm bored. Zara. What about you? What about you? How are you? How are you? How do you feel? I'm happy. I'm happy. Tomiko. What about you? What about you? How are you? How are you? How do you feel? I'm jealous. I'm jealous. Michael. What about you? What about you? Obrigado.